Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischers, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a minha tibiar do mês de agosto. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler no mês de agosto, e eu devo confessar que eu já dei uma furadinha na tibiar ali, porque eu tinha quase completado a minha tibiar do mês de julho, e daí eu dei uma adiantada nas leituras, mas já conto pra vocês. Porque antes da gente começar, eu quero pedir pra você já deixar o seu like no vídeo ali embaixo, também se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber as notificações. Sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube não tá notificando as pessoas inscritas no canal, então tem que ativar o sininho, colocar ali pra receber todas as notificações, porque senão ele não notifica. Então os vídeos são com as visualizações mais baixas, um alcance mais baixo por causa disso. Então eu peço por favor que vocês ativem o sininho, é muito importante. Lembrando também que eu tenho um projeto no Catarse, que é um projeto super legal, onde você pode apoiar meu trabalho aqui no YouTube, como criador de conteúdo, você pode me apoiar mensalmente lá com valores simbólicos, e você tem algumas recompensas, né, como leitura conjunta mensal, grupinho no Telegram, vídeo antecipado, enfim, vários benefícios bem legais. E também outra forma mais simples de você me ajudar é você comprar na Amazon, utilizando os links aqui do canal, estão sempre ali embaixo na descrição, você comprando qualquer coisa em qualquer departamento da Amazon pelo meu link, você me ajuda muito porque eu ganho uma pequena comissão. Então bora pra minha tibiar de agosto. Eu vou começar essa tibiar falando sobre os e-books que eu vou ler aqui no Kindle, e depois eu passo pros livros físicos. O primeiro livro eu já terminei a leitura, mas eu não vou falar pra vocês aí o que eu achei por enquanto e tal. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe, inclusive me segue lá, arroba luckfishels em todas as redes sociais. E eu também voltei pra Twitch, então tô fazendo lives todas as tardes na Twitch a partir das 14 horas. Então vai lá acompanhar, lê comigo. E o pessoal da Twitch já sabe um pouquinho da minha tibiar também, né, já teve alguns spoilers super legais. E o primeiro livro então dessa minha tibiar, que eu já li, como eu falei, é Jane Eyre, que é um livro clássico que eu tinha muita vontade de ler, então eu coloquei ele nessa tibiar, e como ele é um livro grande, eu comecei a ler antes do mês acabar e terminei ele no dia 3 de agosto. Foi um livro que eu li bem rápido e agora eu quero assistir a adaptação. Jane Eyre é um romance de formação, né, um romance que começa desde a infância da personagem Jane Eyre até a vida adulta dela, várias coisas que acontecem. Ele tem, assim, uma ambientação bem gótica, tem personagens, assim, com personalidades bem fortes e tal. Então é um livro que eu ainda quero falar muito aqui no canal, pra vocês o que eu achei. Eu tô aí com um projetinho pessoal de ler um clássico por mês, então nos últimos 3 meses eu tô conseguindo ler um clássico por mês, e eu vou tentar fazer isso até o final do ano, pelo menos. O próximo e-book que eu vou ler vai ser Carry On, né, o Sempre em Frente, nessa edição nova aqui, porque eu li há muitos anos atrás, lá em 2016, nessa edição aqui da Novo Século, e na época eu não gostei do livro, eu dei duas estrelas, e realmente, assim, é um livro que não deu certo pra mim, sabe, não tava curtindo, achei a escrita muito engessada, assim, coisa que eu não via muito da Rainbow Wall, e eu acabei suspeitando que eu não tava curtindo, por causa da tradução, e eu já comecei a ler Carry On, então também dei mais uma furadinha na tibiar, socorro. Já comecei a ler, né, o Sempre em Frente, agora, nessa nova tradução da editora seguinte, com essa capa nova aqui, que é maravilhosa. E, gente, já posso dizer que com essa tradução mudou muita coisa. E também a minha percepção de livros e tal mudou ao longo dos anos, tinha coisas que eu não curtia muito em livros, como palavrões e tal, e agora são coisas que eu não ligo muito. Então eu tô vendo que eu já tô curtindo esse livro, tô lendo ele até bem rápido, então em breve aí eu conto pra vocês o que eu achei, quem sabe aí, se eu gostar mesmo do primeiro, eu já tento ler a trilogia inteira, trazer um vídeo pra vocês sobre a trilogia inteira. Ele é um livro com temática LGBTQIA+, e ele se passa numa escola de magia, né, tem aí umas homenagens a Harry Potter e tal, e ele tem feitiços e muita magia, escola de magia, como eu já falei, né, e realmente, assim, é uma coisa que eu tô muito na vibe, e eu tô curtindo. Outro livro que eu vou ler também no formato e-book esse mês, é O Ceifador, que vai ser a leitura conjunta do meu projeto do Catarse esse mês, então se você quiser ler com a gente, né, conheça o meu projeto do Catarse, catarse.me.luckfishers, também tá o link ali embaixo na descrição do vídeo, e eu tô bem curioso pra ler esse livro, eu sei que ele é o primeiro de uma trilogia, né, que é uma distopia, onde todos os problemas da humanidade foram solucionados, né, as pessoas não morrem mais, não ficam mais doentes, e aí tem um ser ali que é o ceifador, que ele tem que ceifar as pessoas pra controlar a população e tal, então eu tô bem curioso aí com essa sinopse, eu tô bem curioso pra ler esse livro, muita, muita gente me indica, muita gente diz que eu vou gostar muito, sabe, então eu tô bem curioso e empolgado pra ler com o Catarse, depois fazer a discussão com o pessoal do Catarse, eu acho que vai ser muito legal. No mês de julho acabou não dando tempo de eu ler Libertame, que é o segundo livro dessa trilogia da Terremafi, que é uma trilogia que virou uma série depois de seis livros, né, ela tem alguns contos que intercalam também, esse daqui seria o segundo livro dessa série, e eu acabei não lendo ainda, já botei umas três tibias, eu acho que esse mês eu consigo ler, por favor, apesar de que minha tibia está um pouquinho cheia, vocês já vão ver. Mas eu tô mais empolgado pra ler esse livro, ouvi muita gente falando que a série só melhora com o decorrer dos livros, então vamos ver o que eu vou achar, né, ele tem personagens aqui com poderes, né, num mundo distópico e tal, uma coisa meio apocalíptica ali, com recursos sendo tirados das pessoas e tal, enfim, tô bem curioso pra saber o que eu vou achar, ele é um livro bem grossinho, né, mas assim, a fonte desse livro é uma fonte bem grande, assim, aí bem espaçada, então eu acho que vai ser tranquilo de ler, talvez eu leia rápido, agora fazendo as lives na Twitch, né, todas as tardes, eu acho que vai ser bem tranquilo de eu ler ele. Vou ler também Profundezas, que é o terceiro e último livro da trilogia Sereia, da Trisha Hayburn, e essa é uma trilogia de Sereia que eu tô lendo um livro por mês, né, então em junho eu comecei, li o primeiro livro, em julho eu li o segundo, e agora em agosto eu vou ler o terceiro, finalizar essa trilogia, e trazer um vídeo pra vocês falando sobre essa trilogia aqui. É uma trilogia de Sereia, gente, muito, muito boa, a mitologia das Sereias aqui é muito legal, muito, muito massa, e os dois primeiros livros, acho que também deve acontecer isso aqui no terceiro, tem bastante mistério, tem investigação, tem um monte de coisa que você fica, assim, super curioso pra saber, pra entender por que que certas coisas estão acontecendo, por que que alguns personagens têm algumas atitudes, assim, muito estranhas, muito esquisitas, então tá sendo uma trilogia que eu tô amando demais, gente, claro que eu sou muito despeito pra falar, porque eu amo coisas de Sereias, né, mas aqui realmente tá sendo muito, muito bom, e eu espero que, concluindo essa trilogia, que esse livro seja melhor ainda, né, porque o primeiro eu dei 4 estrelas e meia, o segundo eu dei 5 estrelas e favoritei, e agora o terceiro eu espero que eu dei 5 estrelas e favoritei também, né, que a trilogia termine aí com chave de ouro. E assim, gente, eu tô um pouquinho louco esse mês, porque, assim, faz um tempo que eu não leio Cassandra Clare, e eu quero muito voltar a ler Cassandra Clare, então eu quero continuar a série dos Artifícios das Trevas, né, a trilogia dos Artifícios das Trevas, Lendo o Senhor das Sombras, que é o segundo livro, muita gente diz que esse aqui não é tão bom e tal, mas também muita gente diz que acha que eu vou gostar mais desse do que do primeiro, então fico na dúvida, né, mas ele é um caramacinho, ele é um livro, assim, bem grande, gente, eu acho que ele passa de 600 páginas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 598, ó, quase ali no limite que eu pensei, ele é um caramacinho, né, e Cassandra Clare normalmente é uma leitura, assim, que é mais profunda, que você não leia tão rápido, mas é um tipo de leitura que eu gosto muito, que eu me divirto muito, eu gosto muito desse universo da autora dos Caçadores de Sombras, né, depois eu quero ir dando continuidade nas leituras desses livros, quero ler a trilogia de Malick, né, quero ler também a nova série de As Últimas Horas, né, que tem o Corrente de Ouro, que eu ganhei de presente de aniversário, do João Maravilhoso, do Estante Louca, enfim, quero voltar aí pro mundinho com a Cassandra Clare. Acham que já acabou, gente? Não, 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 eu decidi, assim, de última hora, colocar mais um livro na minha tibiar, porque em julho eu finalmente terminei a série Academia de Vampiros, se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre toda a série Academia de Vampiros, vale a pena ler, o que esperar da série de TV, sim, vai ter uma série de TV da mesma produtora de The Vampire Diaries, e eu quero ver se eu trago esse vídeo aí, vamos ver se vocês querem. Falando, sim, de modo geral sobre a série, sem spoilers e tal, vendo se, pô, hoje em dia ainda vale a pena ler, né, tem os e-books disponíveis e talvez sejam lançados, né, os livros físicos de novo, talvez sejam relançados, porque vai ter a série de TV, vai ficar mais famoso e tal, enfim, eu terminei a série, então, Academia de Vampiros, e aí o que que eu quero ler agora? Agora, eu quero ler a outra série da autora, a outra série da Richelle Mead, que é a série Bloodlines, com esse primeiro livro aqui, que é o Laços de Sangue, eu tenho até o terceiro livro no físico, e eu já li esse livro, eu li ele, se eu não me engano, em 2014, e até na época foi uma ação da seguinte, veio com um cheiro de rosa aqui no corte do livro, agora não tem mais cheiro de nada, mas veio com um cheiro, assim, maravilhoso, e eu li, eu gostei muito desse universo, só que não tinha os outros livros lançados ainda, mas tinha os livros da Academia de Vampiros, então, como eu gostei muito desse universo, eu decidi parar de ler spin-off aqui, né, porque é um spin-off, aqui, uma das personagens de Academia de Vampiros é a protagonista junto com outro personagem lá de Academia de Vampiros, que eu gosto muito, então, eu quis ler Academia de Vampiros, né, pra saber o background, assim, dessa série, pra ver se eu ia gostar, e eu curti Academia de Vampiros, vou falar mais no vídeo, se eu fizer, né, ou no vídeo de leituras do mês, enfim, e aí eu tô bem curioso pra ler isso daqui, e é uma história, né, é uma série que se passa na faculdade, pelo menos esse primeiro livro se passava na faculdade, e é muito legal ver esses livros que se passam na faculdade, porque normalmente a gente acaba lendo mais livros que se passam no ensino médio, ou quando o pessoal termina o ensino médio e antes de ir pra faculdade, enfim, eu tô querendo mais livros assim, então, eu espero que eu goste dessa releitura, eu não lembro, assim, de quase nada do livro, lembro só dos personagens e tal, ia dar um pouco da ambientação, mas acontecimentos, assim, não lembro quase nada, eu espero que nessa releitura eu acabe gostando. Então, esse mês vai ter duas releituras aqui, né, porque eu vou reler, né, o Carry On sempre em Frente, nessa nova edição da seguinte, com essa nova tradução, e também vou reler O Lasto de Sangue, vamos ver aí como é que vai ser. Então, esses livros aqui, mais os livros no meu Kindle, vão ser a minha tibiar do mês de agosto, né, eu botei bastante livro nessa tibiar, espero que eu consiga cumprir, né, eu já dei uma furadinha na tibiar, né, que é meio alargado aí, já li o DNR, já comecei a ler o Sempre em Frente, né, mas vamos ver se mesmo assim eu consigo cumprir a tibiar. O que é importante é ler, né, não é a data que começa, a data que termina, enfim, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, né, não esqueçam de curtir o vídeo ali embaixo, de se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber as notificações, me seguir nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, inclusive, me acompanhem lá na Twitch, venham ler durante as tardes comigo, algumas noites também vou fazer live, dependendo aí, fim de semana e tal, mas normalmente, à tarde, a partir das 14, eu tô na Twitch com vocês pra gente ler juntos. Lembrando, mais uma vez, meu link da Amazon tá ali embaixo, caso você queira comprar alguma coisa por ele, você me ajuda muito, porque eu ganhei uma pequena comissão. Também, se quiser conhecer meu projetinho do Catarse, catarse.me barra luckfishels, é um projeto muito, muito legal, que vocês me ajudam muito, quero muito agradecer a todos os apoiadores do Catarse, vocês me ajudam demais a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!